Tem operação agora contra um servidor da Secretaria de Finanças, notícia que está chegando aqui para você, notícia ao vivo, Matheus, meu querido, o espaço é seu. Exatamente, Manu, esse servidor da Secretaria de Finanças aqui da capital funcionava como um facilitador, ele era o intermediário dessa organização, dessa quadrilha que praticava venda ilegal de imóveis, tanto aqui na capital quanto em outras localidades também. Quem vai trazer mais informações para a gente, falar tudo sobre essa operação é o delegado Rômulo Figueiredo, aqui da 12ª Delegacia de Polícia aqui da capital. Delegado, como que era o trabalho, como que esses criminosos praticavam essa fraude? A gente sabe que envolve falsificação de documentos, imóveis que não estavam à venda, mas mesmo assim eram vendidos por esses criminosos. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos. A Polícia Civil na data de hoje deu cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão. Os nossos alvos fazem parte de uma associação criminosa que estão enganando pessoas por ocasião da venda de imóveis por toda a cidade. Eles falsificam procurações, escrituras e assim eles conseguem enganar esses compradores, que só descobrem que caíram num golpe quando tentam registrar essa documentação junto ao cartório. Como que eles fazem isso? Eles falsificam, como o senhor disse, escrituras, anunciam esses imóveis, tem corretores envolvidos? Como que é a dinâmica desse crime? Correto. Existem dois corretores envolvidos, fizemos uma primeira fase onde realizamos outras buscas e prisões, inclusive de corretores, e o que nós percebemos é que eles fazem anúncios sim. Algumas oportunidades, até outros corretores de boa fé também são enganados pela associação e repassam esses anúncios acreditando que aquelas pessoas são de fato proprietários. Eles apresentam, como eu disse, documentações falsas e se passam por legítimos donos. Enquanto isso, nós verificamos que os proprietários de direitos sequer estão sabendo que os imóveis deles estão sendo negociados por aí. São imóveis que têm algum tipo de ação judicial ou não? Eles simplesmente escolhem ou eles fazem esse filtro de que tipo de imóvel que eles vendem? Como que eles fazem? Sim, nós verificamos que eles estão escolhendo preferencialmente imóveis vinculados a inventários. Quando há imóveis com pendência junto ao Poder Judiciário, eles aproveitam desse óbvio para negociar e passam a atuar como se o proprietário fosse. Entendi. E aí eles anunciam esses imóveis. Quando a vítima tem interesse, claro, de comprar esse imóvel, ela chega a fazer o pagamento e só descobre depois. Correto. Em virtude disso, eles acabam sempre pedindo o pagamento inicial, né? Normalmente há ali um adiantamento até de 50% do valor do imóvel e, posteriormente, só por ocasião da formalização da documentação, é que as vítimas descobrem que foram enganadas. Por isso que é importante ter muito cuidado por ocasião da compra de qualquer imóvel. Você tem que exigir as documentações, analisar com calma a certidão dos imóveis, as certidões dos proprietários e verificar se há uma autenticidade, né? Por isso é importante consultar corretores de imóveis que sejam credenciados, corretores de boa fé, de idoneidade, bem como até mesmo nos casos em que o motante seja maior, até a consulta a um advogado, ela se mostra de grande valia para evitar um prejuízo ainda maior. Agora, eles faziam todo o esquema ali muito bem feito, né? E acho que a participação desse servidor da SEFIN era de extrema importância para eles conseguirem aplicar esses golpes. Sim, nós verificamos que esse servidor da Prefeitura de Goiânia estava repassando diversas informações e documentações desses imóveis que possibilitavam a confecção de outros documentos falsos, né? Porque a partir do momento que você apresenta ali aos compradores várias documentações com dados, entre aspas, restritos a esses imóveis, aqueles compradores passam a acreditar que eles são proprietários de fato, né? Então, isso colabora sim, efetivamente, na fraude como um todo praticada. Ele recebia valores para poder fazer essa facilitação, né? Os senhores têm aí uma base de quanto eles movimentaram nesse período em que aplicava esse golpe? Então, em relação ao servidor efetivo da Prefeitura, o que eu verifiquei é que desde o ano de 2021, ele vem repassando informações para essa associação criminosa. E a cada processo administrativo, a cada documento, ele cobrava quantias, que não eram quantias tão altas, mas quantias para que ele pudesse ali dar agilidade, dar aquela facilidade, muitas vezes fornecendo documentações e informações que só poderiam ser entregues aos legítimos proprietários ou a pessoas que possuíssem procurações dos imóveis. Mas ele, como facilitador, infelizmente, acabou deixando-se levar aí por um dinheiro fácil e, a cada caso, até verificamos que as quantias cobradas por ele não eram tão altas, né? Mas, infelizmente, ele foi por esse caminho aí e se perdeu, né? Motivo pelo qual foi alvo hoje de busca, estivemos na casa dele dando cumprimento ao mandato, estivemos na Prefeitura. E agora, nós vamos analisar se há outros servidores efetivos, né? Em algumas conversas que nós verificamos no aparelho celular de um dos alvos, presos anteriormente, com autorização judicial, analisamos esse celular e vemos que ele fala que muito dos processos em que ele buscava agilidade, buscava obter informações, ele falava que ia conversar com outros servidores que não dependiam dele. Então, nós temos que verificar ainda se há envolvimento de outros servidores da Prefeitura. Obrigado, viu, delegado, pelas suas informações, pela participação aqui no Goiás no ar. Então, é isso, o delegado Rômulo Figueiredo explicando para a gente que essa operação pode ter outras fases, viu? Como disse o delegado, aí ainda tem alguns documentos para serem analisados, existe a possibilidade da participação de outros servidores também nesse golpe, nessas fraudes na venda ilegal de imóveis aqui na capital. Manu, cinco mandatos foram cumpridos hoje, tanto na casa desse servidor, quanto também no Paço Municipal, lá na Prefeitura de Goiânia. Eu volto com você. Combinado, Matheus, obrigada pelas informações. A polícia vai continuar puxando essa linha aí para ver se tem mais gente envolvida no esquema, mas sem dúvida alguma já descobriu muita coisa ali, né? Obrigada pelas informações, parabéns ao delegado.